Está preocupado com as recentes goleadas do Benfica antes de receber o Porto? Preocupadíssimo, esta noite eu não dormi. A Rádio Portuense, que sei que também são mais de 100 mil. Não, são mais de 300 mil também. Mais de 300 mil. 303 mil. 303 mil. Não, 303 mil. Mais de 100 mil. Referidos em atitude ainda mais zangada, daí o maior elevado tom de voz e gestos com os braços diz O que é isto? Que a Piu? Ainda metem uma Piu destas no sorteio. Logo após o apito final, levantou-se subindo apressadamente as escadas, exclamando em voz alta Que filho da Piu? Referindo-se ao árbitro. Senhor Presidente, boa noite. Boa noite. Presidente, esteve reunido com o Ministro da Administração Interna. Como é que correu? Eu correr? Eu não posso correr. Não, não, é reunião, Senhor Presidente. Não, foi tudo parado, ficou tudo sentado. Alguém ligado ao Benfica e lhe deu os parabéns? Ligado ao Benfica? Não sei se algum dos senhores é que já recebi parabéns de muitos. Mas tirando isso, não. Não recebi de ninguém. Mas também de quem apaga a luz e põe a rega a funcionar, mal acaba o jogo. De estranhar era se fossem capazes de dar os parabéns a alguém. O fim de semana é importante. Como é que vê a equipa neste momento? Eu não vejo, estou a esperar dela. De agradecer a todos, a vossa presença aqui, se não sou eu, a senhora é a TV e a Issa Maturá.